Música Faz a show, faz a show, principalmente defensivamente, não se vê mal defensivamente, nunca há para sofrer. E sofrer quatro gols é pensar em um domínio, para a primeira parte do jogo de vida, normal, mas a segunda parte não comete um zero defensivo, que é normal para o campeonato. Então, não tenho trabalho para corrigir, que é zero. Depois, também jogo na meia-semana um pouquinho complicado. Tem uns jogadores que estão a poder bem para o meu trabalho, para o meu de aula, etc. É complicado, mas o outro trabalho é para melhorar falhas, que não comete uma falha. E que até esse 4-0 é que está espelho do domínio de adversário. Não, nem por isso. Portanto, nós não cometemos um zero, que fica normal na campeonato, na primeira divisão. O desportivo, para sair com um grupo jovem, de show jovens, o que é que é preciso de agora em diante para mostrar aquele jovem, aquele místico? Não está trabalhando para melhorar aqueles jovens, que não têm aquele que não está trabalhando para campeonato. Não está batendo em que o que é necessário, necessariamente, a filosofia do jogo, a mística do desportivo na praia. Para cada jornada não melhora, para o modo de hoje nunca fazer boa figura, 4-0, frente a equipa de desporto de Boa Vista. Não está bem para a beniza, a equipa de adversário, que ganha justo. Ganha justo, mano, não comete o show erro. Não facilita o trabalho de adversário. É para pensar que eu tive para o Elen, coisas de outro género. Só que não comete um zero, que é que é normal, então não tem que trabalhar para melhorar. Ok, boa sorte. Obrigado. Obrigado.